Olá, eu sou Sima Chodri e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trago uma receita de máscara para os cabelos, para deixar os cabelos bem hidratados e ajudar em crescimento deles. Se você usar regularmente, isso vai dobrar o crescimento dos cabelos e vai deixar os cabelos bem mais fortes. Também vai diminuir a queda de cabelos. Então vamos para a nossa receita. Aqui eu peguei gel de babosa, eu peguei gel fresco de babosa, passei no liquidificador. Vocês podem pegar gel pronto também, comprado de mercado, tanto faz. E agora eu vou colocar óleo de coco. As medidas vão depender de cada cabelo. Tamanho de cabelo, grossura, então muitos aspectos. Eu tenho o cabelo longo, duas colheres de óleo já está bom para mim. Agora eu vou colocar mel. Pouco de mel, né? Você está vendo só esse tiquinho de mel. Essa mistura, de todos os ingredientes, é ótima para o cabelo. Agora eu vou colocar duas cápsulas de vitamina E, de elefante. Se vocês não tiver, você pode usar óleo de amêndoa também, que é rico em vitamina A. Não, vitamina E, né? Aqui, vou despejar. E quando vou usar essa máscara para o meu cabelo, isso vai fortalecer os cabelos e vai deixar os cabelos crescer bem mais rápido. E também vai ajudar em crescimento dos novos cabelos, para nascer os novos cabelos. Aqui, essa mistura, como eu falei, depende de cada tipo de cabelo, tamanho e outros fatores. Essa aqui já está bom para o meu tamanho. Agora eu vou mostrar para vocês como que temos que aplicar. Aqui, você vê os cabelos. Primeira coisa que você tem que fazer nos seus cabelos é pentear muito bem, desembaraçar eles completamente. Ó, que você consegue fazer isso com maior facilidade. Fazendo isso, você vai evitar a queda de cabelo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, uma coisa pequena assim, e vou passar pelo todo. Peguei. Gente, essa máscara de cabelo é muito eficiente. Muito eficaz, vocês não podem deixar de fazer. Aí, desse jeito, você vai fazer em todo o seu cabelo. E quando tiver tudo pronto, o que você faz? Você pode pegar, com a ajuda de tomar presilha, você pode fazer isso e deixar por duas horas. Depois de duas horas, você lave normalmente. Eu vou fazer agora isso. Eu vou aplicar no todo o meu cabelo. Depois de duas horas, eu lavei o cabelo. Está quase seco, só um pouco úmido. Vou mostrar pra vocês. O cabelo fica bem bonito, bem hidratado, bem brilhante e também deixa o cabelo bem mais forte, ajuda a nascer os novos cabelos. Então, não pode deixar de fazer isso. Essa máscara você deve usar uma vez por semana. Pode usar todo domingo, né? Então, faça essa máscara, usa, deixa os comentários e até mais com mais uma receita. Tchau.